Eu conversei agora de manhã com uma mãe de um dos soldados que estava no caminhão. Ele está no 23º BI, está lá machucado, enfim, se recuperando, mas está no quartel. O quartel não liberou ainda para ir para casa. E a mãe, ela até conversou com o filho ontem no Hospital Santo Antônio. E ele contou para ela como pode ter acontecido um acidente, uma possível causa para o acidente. Você vai acompanhar agora aqui a reportagem do Balanço Geral. E a gente esteve lá na rua Belmiro Cousane para tentar saber como é que está o local do acidente. Não deixaram a gente subir. A imprensa não está podendo subir. Acompanhe aqui a matéria agora. Balança para mim. Esta é a situação na rua Belmiro Cousane, no bairro Progresso, região sul de Blumenau. Pouco mais de 24 horas depois do acidente, na manhã desta quarta, envolvendo o caminhão do 23º Batalhão de Infantaria, que resultou na morte de três soldados e com 38 militares feridos. O exército bloqueou, nesse ponto da rua Belmiro Cousane, a passagem da imprensa. Moradores e alguns veículos oficiais, como o da prefeitura, podem passar. A imprensa não está autorizada. A justificativa é de que há muita circulação de veículos, ainda oficiais, é um trabalho ainda no local do acidente e a imprensa não está permitida de passar. Nem a pé, de carro muito menos a pé, não podemos passar. O exército segue trabalhando no local do acidente. Um vídeo que chegou para o Balanço Geral Blumenau mostra o comboio do 23º BI, na manhã desta quarta, a caminho do centro de treinamento, que fica um pouco à frente do local do acidente, ali no limite entre as cidades de Indaial e Blumenau, a caminho ali da região do Incano, já na cidade de Indaial. Nas imagens é possível ver vários veículos do exército brasileiro, numa estrada do bairro Garcia, a caminho do centro de treinamento, minutos antes do acidente, da queda em Ribanceira. O caminhão que teria despencado no barranco é o terceiro veículo que aparece nessas imagens. A aflição dos familiares, dos envolvidos com os militares que estavam ali, principalmente dos parentes e de amigos também, agora, nesta quinta-feira, já é um pouco menor. A gente está na casa da Mineia, que é moradora aqui do bairro Passo Manso, em Blumenau. O filho dela, o Fernando, que é recruta do 23º BI, estava nesse caminhão. Você já conversou com ele ontem no hospital, foi isso, Mineia? Eu estava no hospital ontem e vi ele, já estava todo machucado, tudo, mas está bem. Tinha outros mais feridos lá, mas ele falou comigo, mãe, eu estou bem. Ele achou até que estava todo mundo morto, porque na hora que ele caiu ali, ele viu todo mundo espalhado, uns tinha desmaiado, o caminhão tinha caído em cima de uns também. Mas, assim, foi uma coisa bem traumatizante, assim, foi muito triste de ver, sabe? Como é que foi o acidente, Mineia? O que o teu filho te disse sobre como é que aconteceu a queda? Como é que o caminhão foi parar na ribanceira? Assim, o caminhão estava subindo, daí ele estava tudo cantando, feliz, né? Que ia fazer o treinamento lá em cima. Aí, de repente, assim, no momento que ele já estava cantando e já estava gritando, já desesperado, já, né? Ali, o caminhão rolando ali, parece que eles se abraçaram, no meio ali se abraçaram entre eles, né? Para se proteger, uns que estavam na frente se machucou mais e o que estava atrás também se machucou mais. Aí, tipo, uns caíram fora, já foram caindo, rolando, daí outros, tipo, o caminhão caiu em cima da perna de um, não sei se é esse que veio a óbito, né? E que ficou seis horas em cima das duas pernas. Teve um que quebrou as duas pernas, foi muito triste, assim, sabe? E é o que ele lembra, assim, no momento, né? Porque eu não sei agora, né? Que como eu só vi ele ontem, eu não sei, talvez agora venha mais memórias para ele, porque ele estava muito em choque no momento, sabe? Sim, mas ele não chegou a desmaiar, teu filho. Não, ele não chegou a desmaiar. Ficou consciente a todo momento. Ele ficou consciente a todo momento, porque ele estava muito, não sei se é porque ele estava com muita adrenalina, ele abriu muito a cabeça aqui, foi bem feio a cabeça dele, a boca dele machucou todinha, por pouco não quebrou os dentes, braço quebrado, a perna cortada, assim, o rosto dele está todo roxo, assim, machucado, sabe? Essa imagem, essa foto dele é no Hospital Santo Antônio, com alguns colegas, o Fernando aparece com o braço ali enfaixado, né? No momento ali ele estava ainda fazendo raio-x, ainda para confirmar, né? Sim, agora ele contou, teu filho, como é que o caminhão foi, aconteceu o acidente, a queda, houve alguma coisa na estrada, um carro cortou a frente, aconteceu alguma coisa na estrada, o que que houve, pelo relato dele? Não, simplesmente nada. Eles só subiram e o chão desceu, tipo, parecia assim um barro, assim, que tu coloca mole, assim, sabe? Ele simplesmente estava ali o chão... A estrada? A estrada, é, a estrada. A rua pode ter cedido? Sim, a rua cedeu do lado do mato, né? No caso, do lado do barranco, cedeu para baixo, assim. Não houve nenhum outro veículo, a princípio, que cortou a frente, alguma coisa assim? Pelo que ele falou ali, não, né? Que parece que também a estrada é o mesmo estreito, o mesmo tanto do caminhão ali, né? O tamanho do caminhão é o tamanho da estrada. É, o tamanho da estrada, não tem como outro passar do lado, assim. Seu coração, como é que está depois de todas essas horas de agonia, de aflição, em busca de uma informação? E quando você viu o seu filho ontem lá, apesar de ferido, mas com vida, como é que foi o sentimento? Ah, desesperador, né, meu Deus? Eu quase caí dura, assim, sabe? Só que eu tenho que agradecer a Deus, assim, né? Que ele está bem. Força aí para a Mineia. Graças a Deus o Fernando está bem. Muitos estão bem, né, já hoje, então agora vão se recuperando. E a gente torce ainda para aqueles que estão hospitalizados aí se recuperarem o quanto antes, né, e a força aí para os familiares que perderam, infelizmente, aí esses três jovens, né, nesse acidente aí gravíssimo.